Eleições no Brasil, 700 mil brasileiros que moram no exterior estão aptos a votar para presidente da república. Polícia Federal concluiu que brasileiro morreu abandonado por coiote ao tentar entrar nos Estados Unidos e identifica quadrilha de Minas Gerais. Volta às aulas, autoridades escolares da Flórida anunciam que vão colocar rifles AR-15 dentro das escolas para aumentar a segurança. Pesquisa revela que comunidade latina com brasileiros em peso representa a maior parcela de assinantes de canais de streaming de vídeo. E tem orgulho brasileiro na área. Você vai conhecer o nordestino de 12 anos que descobriu dois asteroides e ganhou certificado da NASA. Eu vi um e-mail com ele e tinha lá que tinha achado dois asteroides. Olá, muito boa noite. Boa noite. A gente abre essa edição com a notícia de que a Polícia Federal do Brasil concluiu uma investigação sobre a morte de um brasileiro de 21 anos que tentava fazer a travessia ilegal para os Estados Unidos através do México. Segundo a PF, o jovem morreu ao ser abandonado por um coiote depois de passar mal. O coiote não teria oferecido ajuda e apenas deixou o brasileiro para trás e seguiu viagem com um grupo de imigrantes. Ainda segundo a investigação, o corpo de Iron Henrikson Fernandes Gonçalves só foi encontrado no deserto do México seis dias depois. O jovem foi enterrado como indigente e a família só descobriu tudo cinco meses depois, através de uma denúncia feita por uma mexicana. Olha, o caso aconteceu em abril do ano passado, mas só agora as investigações foram concluídas. A PF informou ainda que o brasileiro morreu em decorrência de uma insuficiência respiratória aguda causada por um edema pulmonar. A Polícia Federal identificou três pessoas responsáveis pela travessia desse brasileiro e de pelo menos outras 200 pessoas de governador Valadares em Minas Gerais. No esquema, cada um tinha uma função. Um aliciava os brasileiros, outro comprava passagens aéreas e recebia o pagamento de cerca de 14 mil reais e outro ficava no México gerenciando as travessias com os coiotes. Além do caso do Iron, pelo menos oito brasileiros morreram na travessia entre México e Estados Unidos desde 2020. Há ainda dezenas de relatos de sequestros, estupros, extorsões e abandonos no percurso. Agora mudando de assunto, a gente fala de uma pesquisa que apontou que cerca de 700 mil brasileiros que moram no exterior estão aptos para votar para a presidência da República do Brasil na eleição de 2 de outubro. Olha, das dez maiores comunidades brasileiras no mundo, cinco ficam aqui nos Estados Unidos. New York, Boston, Los Angeles, Atlanta. O restante está na Europa, Paraguai e Japão. A Giovanna Locatelli tem todas as informações para a gente. Estão aptos a votar no exterior 697.078 brasileiros, um aumento de cerca de 39% do eleitorado registrado no mesmo período em 2018, última vez que os brasileiros residentes no exterior compareceram às urnas. Com base nos dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral, no início de julho, o eleitorado no exterior representa 0,43% do total de eleitores que escolherão o próximo presidente da República em 2 de outubro. Esses eleitores estão distribuídos em mais de 90 países e 183 cidades. De acordo com a Constituição Federal, quem mora no exterior pode votar apenas para presidente e vice-presidente. O voto é facultativo para os jovens entre 16 e 17 anos, para os analfabetos e para os que têm mais de 70 anos. Lisboa tem o maior número de eleitores no exterior, com 45.273 votantes. Nos Estados Unidos, país com mais da metade dos 4,2 milhões de brasileiros expatriados, os eleitores estão mais concentrados em Miami, com 40.189, e em Boston, 37.159. A título de comparação, Nova York, onde moram mais de 450 mil brasileiros, tem menos de 28 mil eleitores. Sobre o perfil dos eleitores, o levantamento mostra que em 2022 a maioria, 58,54%, é de mulheres. São 408 mil e 55 eleitoras habilitadas. Os homens correspondem a 41,46%, quase 290 mil. Votar é a arma mais importante que nós temos para exercer a democracia. E é um direito cívico das pessoas. Agora a gente fala sobre a fronteira sul do país. O estado do Arizona está tomando ações polêmicas para preencher as lacunas do muro, na divisa com o México. E no Texas, um carro cheio de imigrantes que estavam sendo contrabandeados para os Estados Unidos caiu em um canal após uma perseguição feita por agentes do ICE. Pelo menos uma pessoa morreu. A polícia diz que o veículo estava cheio de imigrantes indocumentados que haviam acabado de cruzar a fronteira em uma área de El Paso. O motorista teria se assustado ao ver um carro da patrulha de fronteira e acelerou para fugir. Houve então uma perseguição e o veículo caiu neste canal. Dentro dele estava o motorista, suspeito de integrar uma quadrilha de contrabando de pessoas, e sete imigrantes. Um deles, que não usava cinto de segurança, foi arremessado para fora do veículo e morreu na hora. Os outros imigrantes estão sendo tratados em um hospital, um deles em estado grave. Todos estão sob custódia do governo. O motorista foi preso e acusado de evasão de prisão, contrabando, lesão corporal e assassinato. No estado vizinho ao Texas, o Arizona, uma ordem do governador gera polêmica. Para tentar coibir a passagem de imigrantes pela fronteira, ele ordenou que os espaços vagos do muro, que divide o país com o México, sejam preenchidos com contêineres que pesam mais de 8 mil libras. O diretor de segurança interna do Arizona diz que o empilhamento de contêineres acontece em territórios federais, mas que o estado teve que tomar iniciativas para resolver a crise, que segundo ele, está terrível. O supervisor do condado de Yuma, um dos principais pontos de travessia de imigrantes, diz que já faz oito meses que a administração Biden estaria fechando os olhos para as falhas do muro e se mantendo inerte ao agravamento da crise. Segundo o governo do Arizona, a cobertura das falhas com os contêineres deve ser concluída até o final de semana. Depois do intervalo, a gente fala sobre uma polêmica das escolas da Flórida. Autoridades anunciaram que vão colocar rifles AR-15 dentro das instituições para aumentar a segurança dos alunos. E a gente mostra também detalhes de uma operação do FBI, a Polícia Federal Americana, que recuperou mais de 80 crianças vítimas de tráfico sexual infantil. A gente volta já já. Américas no ar. Oferecimento BB Américas. A nossa gente faz a diferença. Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejuve Chef. Melhore agora a sua qualidade de vida. Royal Mortgage USA. Porque você merece o melhor. PermShield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Já voltamos e para falar de segurança nas escolas. Vários colégios da Flórida começaram as aulas, mas com uma medida polêmica para manter os alunos mais seguros. Pois é, eles decidiram colocar rifles AR-15 com munição guardados aí dentro dos colégios para enfrentar possíveis ataques. A Carla Marinho tem todos os detalhes. O fuzil AR-15 só estará dentro da escola enquanto o policial responsável pelo armamento estiver presente. A nova rotina é guardar o fuzil dentro de um cofre na escola logo pela manhã e retirá-lo à noite no final do turno. A ideia, segundo as autoridades, é estar preparado com um maior poder de fogo ou pelo menos no mesmo nível dos atiradores que tentarem invadir. Os chamados cofres de emergência estão na mira de diversos outros distritos escolares nos Estados Unidos. As autoridades do sistema escolar da Carolina do Norte, por exemplo, já anunciou a colocação do armamento de grosso calibre dentro das escolas como parte das ações para o aumento da segurança. O uso do fuzil AR-15 para proteção foi analisado após a mais recente tragédia em Uvalde, no Texas, no início deste ano, quando 19 crianças e dois professores foram mortos em uma sala de aula da quarta série. O atirador estava usando este tipo de armamento e, assim como ele, em pelo menos outros 11 tiroteios em massa, entre 2012 e abril de 2022. Outras medidas também estão em vigor aqui na Flórida, como a que foi aprovada em 2019, que permite que professores em 46 condados portem arma de fogo nas dependências da escola como forma de proteção. E agora com mais esse anúncio da presença de um fuzil AR-15 na escola, a polêmica é ainda maior e divide opiniões. E agora uma notícia que preocupa pais e mães. Sabe aquelas papinhas caseiras que se faz para os bebês? Pois é, elas contêm tantos metais tóxicos quanto as opções prontas, daquelas que a gente encontra nos mercados. Pois é, segundo um estudo feito aqui nos Estados Unidos, fazer a comida dos bebês em casa não reduz a toxidade dos alimentos. Hoje, 94% dos alimentos industrializados e feitos em casa com alimentos crus têm quantidades elevadas de metais pesados. Segundo os pesquisadores, o problema não é a papinha industrializada, mas os alimentos usados para produzi-las. São eles que estão cada vez mais contaminados. Por isso, não faz diferença entre comprar as papinhas prontas ou fazê-las em casa. Para chegar a essa conclusão, os estudiosos analisaram dados de testes de industrializados feitos pela FDA e testaram centenas de alimentos de agricultores dos Estados Unidos disponíveis nos mercados, o que inclui grãos, frutas, legumes, cereais e bolos. A ideia era descobrir e comparar os níveis de químicos como chumbo, arsênico, mercúrio e cádmio, metais que estão entre os de maior preocupação da Organização Mundial da Saúde para bebês e crianças. Os resultados mostraram que 94% dos alimentos infantis industrializados e caseiros feitos com alimentos crus continham quantidades detectáveis de um ou mais metais pesados. O chumbo, por exemplo, foi encontrado em 90% dos alimentos pré-fabricados e em 80% das papinhas feitas em casa. Segundo a Academia Americana de Pediatria, não existem níveis seguros de chumbo, ou seja, os resultados são alarmantes. Médicos dizem que a exposição a metais tóxicos pode ser prejudicial ao cérebro em desenvolvimento e que isso está associado a problemas de aprendizagem, cognição e comportamento. A Aliança de Organizações e Cientistas, que produziu o relatório, disse que quer alertar para o assunto e tentar reduzir a exposição dos bebês a químicos neurotóxicos. Especialistas dizem que pais de bebês devem alimentá-los com tantos tipos diferentes de alimentos quanto possível. Uma ampla variedade diminui a exposição à toxidade, dizem eles. Além disso, existem alimentos com o menor índice de contaminação de metais que devem ser usados com frequência. É o caso de banana fresca, abóbora, maçã, feijão e ervilha. E, claro, evitar os industrializados sempre que possível. Eu não acho que seja nem questão de confiar, acredito que seja realmente confiável, mas eu não pretendo dar. É o meu terceiro filho, eu nunca dei, nos meus dois primeiros filhos, e eu prezo mais por uma alimentação mais limpa, mais natural e não pretendo dar, não. Vou tentar fazer tudo direitinho mesmo, eu mesma cozinhando para eles. Eu não confiaria muito, mas hoje em dia eu sei que online eles vendem bastante tipos de papinha orgânicas, então talvez essas um pouquinho mais as que estão no mercado. Você pretende dar essas para os seus filhos ou pretende fazer em casa? Qual o seu plano? Fazer em casa e se eu precisar, por exemplo, para sair e viajar, comprar provavelmente as marcas orgânicas. O FBI rastreou uma quadrilha responsável por tráfico sexual em todo o país. Os criminosos foram presos. Os agentes resgataram mais de 80 crianças. A mais nova tinha apenas 11 anos de idade. A operação, chamada Cross Country, foi realizada simultaneamente em todo o país e durou duas semanas. Os agentes conseguiram resgatar 84 crianças que eram mantidas presas e usadas em tráfico sexual. O FBI disse que a maioria das vítimas era meninas. A idade média das crianças era de 15 anos. A mais nova tinha 11. A Agência Federal de Investigação relatou ainda que, entre as crianças, 37 estavam no Cadastro Nacional de Desaparecidas. 141 adultos também foram resgatados, vítimas de tráfico humano. No total, os agentes prenderam 85 criminosos. No próximo bloco, a gente fala sobre os streamings. Você sabia que a comunidade latina é a que mais assina canais de streamings em vídeo? E os brasileiros, claro, estão em peso nessa turma. A gente traz também uma reportagem sobre as novidades anunciadas pelo WhatsApp, que promete proporcionar mais privacidade para os usuários desse aplicativo de troca de mensagens. A gente volta em alguns minutos. Estamos de volta e com uma notícia curiosa. Você sabia que a comunidade latina é a que mais assina canais de streaming em vídeos? Pois é, os latinos representam 9% desses assinantes. Mas, em compensação, os atores da nossa comunidade são os que menos aparecem na telinha. Quem conta essa história para a gente é a Eloá Orazem. Estamos diante das telas, mas nunca nelas. A comunidade latina é a maior consumidora de conteúdo de streaming. E, ainda assim, é pouco representada em séries e filmes. Sim, eu concordo. Nós ainda não temos a representatividade que os latinos merecem. Nós consumimos muito material, muito streaming, mas não temos a representatividade ainda. Uma pesquisa publicada pelo portal Axios mostrou que os latinos compõem uma parcela 9% maior de assinantes de empresas de streaming de vídeo e, apesar disso, são apenas 5% dos protagonistas dos filmes. Eu faço muito show, muito teste para, por exemplo, funcionárias do lar, pessoas que entram no país pela imigração ilegal com coiote, alguém que trabalha no restaurante, na cozinha. Ainda hoje, eu faço muito teste assim. Às vezes, a gente é colocado numa caixinha como se... E a gente fica muito restrito. É como se nós, principalmente as mulheres, socoubéssemos em papéis que são ou da latina sofrida, muito pobre, ou da latina extremamente aquele vulcão sexual, aquela imagem extremamente sexualizada que, infelizmente, as pessoas têm das mulheres latinas. E ainda existe aquilo de colocar todo mundo no mesmo barco, como se todos os latinos fossem iguais. Os colombianos, os mexicanos, os brasileiros. E já começar que nem a mesma língua os brasileiros falam. Nós não falamos a mesma língua que os mexicanos, que também falam um espanhol diferente dos colombianos. Então, aqui se tem muito isso de colocar aos latinos. Esse abismo que separa o controle remoto do que é mostrado na televisão ainda é gigante. Mas ele está diminuindo. E quem é do ramo sabe muito bem disso. Estamos muito mais à frente do que há 15 anos atrás, quando eu comecei, que realmente não tem espaço algum. A minha manager, minha gerente de talentos na época, pediu para eu usar o nome que eu tinha na época de casada, que é o nome que eu uso até hoje, que é o Bergman. O marido eu já não uso mais, já foi. Mas o nome até hoje eu uso. E o ano passado, a minha agente de talentos me pediu para voltar com o meu nome de brasileira, que é de Andrade ou Bezerra. Eu ainda estou nesse impasse aí que não me usar, porque ela disse que é mais fácil me vender como latina. Então, embora não estamos onde deveríamos estar, estamos bem mais longe do que no passado. Sou otimista com o futuro, porque a gente abrindo esse espaço, a gente está abrindo um lugar de fala para todo mundo, para que coisas melhores aconteçam, para que produtores abram a cabeça em relação à imagem que eles têm dos atores latinos e de outras etnias também. Então, acho que vai ser bom para todo mundo. E agora a gente muda de assunto para falar de WhatsApp. O maior aplicativo de mensagens do mundo anunciou novas regras de privacidade. Pois é, essas novas medidas chegam depois de muitas reclamações de 2 bilhões de usuários que criticaram os diversos mecanismos de sistema. Entre as grandes novidades, destaque para quatro itens. No primeiro, o usuário vai poder entrar e sair de grupos de forma oculta, sem ser dedurado pelo sistema. O segundo é que o usuário vai poder esconder que está online ao abrir o aplicativo. O terceiro destaque é para mensagens deletadas. Antes, só era possível apagar uma mensagem enviada para todos em até uma hora. Agora será possível apagar as mensagens até dois dias depois de enviadas. O quarto item anunciado pelo WhatsApp será a visualização única de prints na tela de conversa. Uma vez visualizado, a foto será apagada para não ficar registrada. Algumas dessas mudanças já estão em prática. Outras vão ser implantadas nas próximas semanas. O WhatsApp é de propriedade da empresa Meta, que também controla o Facebook. O proprietário e CEO, Mark Zuckerberg, disse que essas ações estão sendo tomadas para manter as mensagens mais seguras, como conversas face a face. No ano passado, 2 bilhões de usuários do WhatsApp reclamaram das políticas do aplicativo e dos dados compartilhados com o Facebook. As últimas atualizações do WhatsApp são muito bem-vindas pelos seus usuários. O aplicativo, que está entre os mais utilizados pelos brasileiros, vai permitir agora que você tenha maior controle sobre a sua exposição dentro da ferramenta. Essas atualizações vão permitir que o WhatsApp seja uma ferramenta ainda mais interessante, relevante e produtiva no seu dia a dia. Depois do intervalo, você vai conhecer o brasileiro de 12 anos, que encontrou dois asteroides e ganhou até um certificado da NASA pela descoberta. E a gente fala sobre os desafios financeiros dos solteiros, principalmente agora, durante a crise da inflação alta. É que uma pesquisa mostrou quais são os cinco principais pontos onde os solteiros gastam mais do que os casados. A gente volta em instantes. Américas no ar Oferecimento Bebê Américas A nossa gente faz a diferença Automate Car Solutions Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso Rejuve Chef Melhore agora a sua qualidade de vida Royal Mortgage USA Porque você merece o melhor Perm Shield Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você Acesse permshield.com Já voltamos e para contar a história de um brasileirinho que conseguiu sozinho descobrir dois asteroides no espaço e ele tem só 12 anos Pois é, olha, esse feito incrível virou destaque lá no Brasil e aqui nos Estados Unidos também Esse nordestino ganhou até um certificado da NASA Raul Aires descobriu os asteroides em casa mesmo olhando na internet Ele se inscreveu num site de pesquisa astronômica e com isso conseguiu acessar imagens de um mega telescópio da NASA que fica no Havaí Aí não demorou muito e veio o resultado que surpreendeu até mesmo o garoto Sim, eu estava na escola e quando eu voltei para casa foi que ele ouviu o e-mail que eles me mandaram e eu estava lá no quintal de casa que é lá onde o Gil que é meu observatório e meu pai estava lá comigo e eu vi o e-mail com ele e tinha lá que ele tinha achado dois asteroides e aí a gente quando saiu a gente começou a olhar para as estrelas meu pai me deu parabéns, tudo e foi muito bom, foi uma surpresa Os asteroides que o jovem pernambucano identificou ficam entre Marte e Júpiter A NASA confirmou a descoberta e reconheceu o feito do brasileirinho por meio do Departamento de Colaboração Internacional A agência espacial emitiu até um certificado para a Raul que é exibido como troféu Além de você contribuir muito para a ciência você abre vários caminhos Eu achava logo no começo que eu não ia achar nenhum porque realmente é bastante complicado Mas graças a Deus eu consegui O garoto estuda numa escola pública em Carpina interior de Pernambuco Com a descoberta, Raul se empolgou e quer continuar buscando novidades no espaço Mas para isso, o menino está pedindo ajuda para comprar um computador Ele usa o computador do trabalho do pai A gente está fazendo uma campanha no Havaquinha, no caso para arrecadar dinheiro para comprar um computador para mim Quem quiser ajudar, basta enviar o e-mail para a família no euairizum.hotmail.com E agora é a hora da previsão do tempo Vamos dar uma olhadinha, ver como é que vai estar amanhã Olha, Boston, tempo chuvoso, aí mínima de 62 graus Chuva também em Nova York Tempo encoberto em Washington, mínima de 64 Máxima de 80 Tempo encoberto em Orlando e Miami também Máxima aí de 92 graus Fahrenheit nessa região Dallas, sol máxima de 101 graus Fahrenheit Mínima de 72 graus Um pouco mais acima no mapa Em Seattle, Washington, sol máxima de 84 graus Mínima de 64 São Francisco, tempo encoberto Mínima de 62 Sol aí em Los Angeles, máxima de 90 E Las Vegas voltou a fazer sol forte Máxima de 102 graus Fahrenheit Mais de três dígitos de novo Pois é E olha, agora essa matéria é para você que é solteiro Uma pesquisa mostrou que ser sozinho Pode ser mais custoso Principalmente em meio a alta inflação Pois é, os solteiros podem gastar mais no dia a dia Do que as pessoas que estão em um relacionamento Onde compartilham as obrigações financeiras da vida Olha só Os solteiros estão em desvantagem financeira E segundo um novo estudo, existem pelo menos cinco motivos para isso A ideia dos pesquisadores em divulgar esses pontos de diferenças É dar uma mãozinha para os solteiros E tentar ajudá-los a mitigar essa crise Que está sendo mais agressiva neles Do que nos casais que dividem as finanças Segundo os estudiosos O primeiro ponto de desvantagem É que os solteiros pagam mais pelo básico Isso porque morar sozinho é pagar 100% das contas Para manter um teto sobre sua cabeça O que inclui luz, água, aquecedor E abastecimento de gasolina e de alimentos Que estão com os preços nas alturas O mesmo vale para compras de imóveis Eletrodomésticos e carros Além disso, para os solteiros A recuperação financeira é mais difícil Se um solteiro passa por problemas Como perder um emprego Ou ter uma emergência médica Não tem um parceiro a quem recorrer Entre os casados, esse tipo de situação Normalmente faz perder parte da renda familiar Mas ainda há dinheiro para pagar os gastos essenciais Outro ponto que faz os solteiros gastarem mais São as férias O estudo mostrou que não ter um parceiro Para dividir os custos de uma viagem Já é ruim Além disso, muitas vezes Hotéis e agências de viagens Cobram taxas mais altas para uma pessoa Do que para um casal ou um grupo familiar O quarto motivo é a longo prazo E tem a ver com os benefícios da previdência social Que são menos valiosos no caso dos solteiros Ser sozinho significa que quando você morre Os benefícios da aposentadoria cessam Já entre os casados É mais provável que outros membros da família Como o cônjuge ou os filhos Possam ter direito a um pagamento adicional Como parte de seus benefícios Além disso, ser solteiro promove uma maior probabilidade De você ficar sem dinheiro para a aposentadoria Já que as pessoas que vivem sozinhas Não têm a mesma oportunidade de economizar Tanto quanto um casal Os pesquisadores concluíram que partilhar a vida financeira Faz as pessoas chegarem mais longe Quando o assunto é a saúde do bolso Mas eles alertam que nem sempre essa regra funciona Ter como parceiro alguém com muita dívida Ou um parceiro economicamente abusivo Bota a perder todas as possibilidades de ganho conjunto Então, é preciso ficar atento E lembrar do velho ditado Antes só do que mal acompanhado Mesmo que isso lhe custe mais Olha, e digo que faltou uma, Ruth, para os solteiros Porque os solteiros, principalmente as mulheres Fazem um investimento pesado Claro, cabelo, maquiagem, roupa Para sair, para conquistar, né? Gastam muito dinheiro na conquista Então tem isso que faltou Faltou, eu concordo plenamente Tem que sair mais Não dá para ficar em casa vendo um filminho toda vez Só pesquisa não está tão apurada assim, né? Faltou esse detalhe Acho que esse é o maior gasto dos solteiros Eu concordo O homem não gasta tanto assim Mas a mulher... Mas gasta saindo para conquistar as gatas Ah, verdade É, e tem que pagar a conta normalmente Olha, o Jornal Américas no Ar termina aqui A gente espera então vocês amanhã às 7h30 da noite Sempre depois do Cidade Alerta Agora vocês ficam com a temporada 3 da série Reis Até amanhã, gente Boa noite Tchau 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 Tchau